nossa olha se divertindo tá ficando bem com seus cabelos brancos Stephanie nossa a grama tá tudo branca fazer um bonequinho de neve Stephanie nossa ah não tu me enxergou neve ah não vou te jogar neve também meu deus olha aqui que frio nossa que frio de lascar e aí e aí e aí e aí